Sem pino e castanhas não há Só pitam, crepitam, toma lá e dá cá Só gordinho, sem pino e castanhas não há Castanhas, castanhas, azadinhas com sal Quintinhas, quintinhas que não desfaçam lá Só pitam, crepitam, toma lá e dá cá Só gordinho, sem pino e castanhas não há Só pitam, crepitam, toma lá e dá cá Só gordinho, sem pino e castanhas não há